O acervo, de uma certa forma, é responsável por contar a nossa memória audiovisual. E ele está há mais de um ano sem os cuidados de funcionários responsáveis que possam cuidar de forma técnica desse acervo. E essa é a situação de responsabilidade do governo federal. No fundo, faz parte de uma política de absoluto descaso com tudo aquilo que diz respeito à memória do nosso país. Apoio Apoio Obrigado.